Fala pessoal, tudo bem? Somos upmodo.com.br Acabamos de receber o capacete da Pils Spike No novo grafismo Na verdade, ele retornou, né? O Army, tá? Olha essa cor que bacana Cor azul fosca Com as faixas verdes Olha só O padrão segue o mesmo, tá? De alta qualidade Com viseira 2mm anti-risco Na arigueira Forração totalmente removível Fecho de engate rápido Entrada de ar no queixo E exaustão de ar traseiro Tá? É a cor verde também É a principal, uma cor muito buscada Por esse capacete Tá? Lembrando que pra esse capacete Todos da Pils Temos todas as peças de reposições, tá? A pronta entrega Quem quiser saber mais sobre esse capacete Conhecer o outro grafismo deles Estamos na Rua Pamplona Número 932A Nosso WhatsApp é 119-9806-7042 Eu aguardo todos vocês, tá? Fazemos entrega para tudo o Brasil Consulte seu frete Valeu!